Ei, você aí, isso vai mudar sua vida, então tente me ouvir Eu melhorei pra valer um teorema de Carla Que eu vou passar para vocês São quatro horas da manhã de sexta Você não tem quem pegar Eu vou te dar uma dica, seu besta Olhe pra lá e veja aquela moça Aquela bem baranga Ela diz problema, ela tem bigode sem falar na pança Tente entender Ela quer ser feliz como você Ela também tem coração Então faça uma boa ação Pega uma baranga Diga que a ama Chama pra assistir DVD Detona Juliana Paz Critica Alimim Moraes Declama, eu prefiro você E não importa se ela é pesada Você tem que carregar Até o quarto sobe pela escada Depois você toma um ar E veja aquela moça Aquela bem baranga Ela diz problema, ela tem bigode Mas você a ama Você entendeu Ela quer ser feliz como você Agora num só coração Então faça uma boa ação Pega uma baranga Diga que a ama Chama pra subir ao altar E olha o bem que você faz Quando eu vejo uma vez mais No céu você guardou seu lugar Então pegue uma baranga Diga que a ama Chama pra assistir DVD Dê Dona Juliana Paz Critica Alimim Moraes Declama, eu prefiro você Então pega uma baranga Diga que a ama Chama pra subir ao altar E olha o bem que você faz Quando eu vejo uma vez mais No céu você guardou seu lugar No céu você guardou seu lugar E o céu você guardou seu lugar É que o céu você guardou seu lugar Que o céu você guardou seu lugar